As vezes a gente começa um projeto tendo certeza do seu fracasso. E isso se dá por muitos motivos. O principal deles é quando a gente mesmo não acredita ser capaz. Ou que o projeto não seja bom o bastante. Enfim, a gente sai perseguindo o fracasso, ainda que não queira. Então, em um determinado momento, a coisa vai tomando rumo. Vai se acertando, porque a gente vai repetindo, ressignificando, construindo. Mas o fracasso continua lá, martelando, gritando, importunando. A gente acha que ele será o resultado de toda a nossa vida. Mas não estamos muito propensos a desistir, não. Mesmo sabendo que podemos alcançar o fracasso, seguimos remodelando, repetindo, refazendo, insistindo. Tomando cada vez mais distância do ponto de partida. As vezes a gente acha que saiu muito pouco do lugar. Pouca audiência, pouco êxito, pouco ou quase nada de sucesso. Mas a gente acredita tanto que segue adiante. Mesmo sabendo que lá na frente pode ser que ainda haja fracasso. Mas agora, pouco importa se vamos fracassar ou não. Descobrimos que a caminhada está valendo a pena. Chega um dia em que você já fez cem vezes a mesma coisa. A mesma não. Você fez cem vezes coisas diferentes. Descobriu cem maneiras de entrevistar alguém. Conheceu cem histórias, cem memórias, cem experiências de vida, cem vivências. Mais de cem pessoas especiais. O aprendizado de cada conversa, os momentos, as emoções, as músicas, as poesias. O encantamento que cada convidado experimenta e provoca em nós. Nada disso tem preço. Tudo isso tem muito valor. E nada disso combina com a palavra fracasso. O programa Coloca os Musicais é um sucesso. Tenha três pessoas assistindo, três milhões, não importa. Porque estamos contando histórias que ficarão para a posteridade. A audição foi um recado. E é com muita alegria que recebemos o grupo lírico Betsy para celebrar este momento conosco. Sem programas, sem coloquias musicais. A audição foi um recado. 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 O recado foi um recado. A audição 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 foi um recado. Graças a Deus eu estou aqui. Enfim está aqui. Fui aluna. Hoje, graças a Deus, sou professora aqui também na escola. E graças a Deus... Tenho a oportunidade de participar do grupo. Que tem me acrescentado bastante, enquanto cantora, enquanto profissional de canto, de música. é um grupo assim que enriquece bastante é musicalmente né e muita muita gente que dá uma oportunidade se colocar em prática a parte didática da sala de aula sim sim ajuda bastante né que eu fico assim que a gente pode dar exemplos a gente cantou então é que dessa forma que o repertório não vai ajudar até os alunos nisso e teve muitos conceitos assim excelente que a gente fez e um deles marcante né e um deles é o negro espírita que a gente fez a gente apresentou em vários locais inclusive na minha igreja né na igreja de fagner e outras igrejas que a gente pode ampliar mais nessas regiões e onde que a gente vai falar que precisa apresentar na igreja na igreja na igreja eu queria saber assim é um grupo que só se trazendo na igreja não é bem 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 diverso não repertório desde de músicas eruditas óperas trios do etos quarteto músicas eruditas brasileiras religiosas né então é bem eclético isso aliás vocês vão ver aí que a gente gravou algumas coisas aí daqui a pouco vocês vão ver é a gente vai colocando entre uma entrevista e outra né uma peça que o grupo gravou pra gente nós já queremos agradecer de coração por essa disponibilidade está aqui com a gente seremos eternos devedores senhoras muito obrigado pela participação nós que agradecemos vamos para a próxima rodada a gente nós temos coisas aí que né tá precisando de um letrista aí que dá para fazer a letra eu vou colocar aqui na entrevista vou sair da frente para a direita ficar direto qual que é o naique aí gente é só o que é afinal no grupo lírico vocês cantam que voz vamos lá contra a voz mais linda que tem a voz mais linda que tem a voz mais grave né da voz das vozes femininas a gente tem a sopranos dentro de sopranos várias classificações tem os contratos e as mesos sopranos nossa voz é mesmo soprano nós duas mas a gente canta no contra alto porque normalmente divide em quatro rosas né soprano contra alta é noite e vocês duas são professores de canto na escola né isso conservatório há muitos anos e tem mais ou menos quanto tempo que estão aí no grupo lírico tem ideia eu não tenho nem ideia muitos anos eu acho que desde que desde o primeiro talvez uns 15 anos talvez até mais que isso né se a gente pensar na época de merestela ficou no início das primeiras obras eu acho que a primeira obra que eu cantei foi 2003 então já tem 20 anos já tem quase 20 vocês falando aí trazendo essa pauta né da ópera que as meninas trouxeram a coisa da música religiosa de cantar os igrejos né dos eventos mais religiosos fala pra nós acho que vocês se lembram né as montagens de ópera que o clipe gravou o modelo aqui em São Montes Marcos eu me lembro da força do destino e do troianos né dos troianos pra mim foi as duas que mais me marcaram porque a gente apresentou em Belo Horizonte eu participei pra mim também foram as primeiras né que eu participei mas depois por exemplo tem a flauta mágica que tá no imaginário popular inclusive tem áreas conhecidíssimas muito divertida né então foi bem marcante também a flauta mágica e depois eu gostei de fazer a cavaleria bem marcante eu não fiz essa filha estava no período meio licenciada vocês tem alguma história divertida, inesquecível ou engraçada? meu Deus, melhor é impublicável, censurada nós duas temos uma recente a gente não sabia como entrar na luz assim a gente tinha ensaiado mas na hora eu entrei um tom, Rosana entrou no outro e a gente riu que a gente não conseguia parar de vir e a gente tava numa praça no palco eu tentava, eu tentava fechar o olho pra concentrar e Rosana do meu lado balançando o ombro rim e eu não conseguia parar de vir hoje gente era Ave Maria, era Ave Maria e eu não conseguia porque a entrada foi foi errado e aí eu fiquei mas aí eu mantivei porque eu ria e fazia isso aí eu pus a mão e fiz meio que eu tava chorando emocionada emocionada, emocionada, fiquei assim até até terminar mas que pecado o portal riu no meio da Ave Maria e aí a gente viu muito muito e isso foi viagem, né? vocês estavam em mãos claras não tava em mãos claras, na primeira viagem, né? porque quem não percebeu, né? é, agora vai saber é, vai saber, claro, é sem essas histórias, não é? você viu o cantor chorando no palco? desconfir, desconfir é todo mundo mas alguma pergunta? eu tinha uma pergunta então faça a pergunta porque vocês passaram por vários regentes, né? não sei que há uma diferença, né? não vou perguntar qual que vocês preferem, não mas tem sempre a ver que traz um repertório que tem mais a ver com o cantor, né? vocês acham que teve alguma coisa nesse sentido, assim? eu adorei, né? porque o rejeito que o repertório conversava mais com musicalidade ou vocês acham que não tem nada disso? sempre foi a mesma coisa? eu gosto de tudo eu também, e eu acho que eles são ecléticos, né? todos, assim, pelos quais eu passei, também é ecléticos então, Maricela, por exemplo, teve um trabalho com matemática afro que era muito interessante, né? as próprias obras, o Cristiano tem essa questão dos concertos religiosos, né? Maria Odília pegou musicais, né? Maria Odília fez musicais legais eu lembro de Grease, dessas coisas que a gente fazia então, eu acho que cada um trouxe sempre uma contribuição muito grande pra gente agora, Roberto com toda a delicadeza, com todo o carinho sensibilidade sensibilidade musical então, eu acho que os que passaram pelo grupo lírico foram todos muito bons e trouxeram, cada um do seu jeito muitos acréscimos, muitas somas para as nossas carreiras agradecendo muito com certeza então, vamos ver um pouquinho do grupo lírico agora e aí, a gente vai para a próxima sessão de entrevista é isso obrigada, menina obrigada, cara obrigada, obrigada obrigada, obrigada Amém. 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 Somente da música e também das cores. É uma sintonia boa. Seria isso aqui um acorde? Temos aqui um varito, uma quadrada. Um acorde perfeito. Nós vamos pensar o resto da banda? Meninas, foi um prazer. Todo mundo é importante. Todo mundo é importante. Eu já participei do grupo, uma temporada. Fugiu porque agora a pergunta... Agora nós fazemos a pergunta. Horário, dificuldade de tempo, mas na hora eu vou voltar. É muito gostoso, é um prazer. Estou plateando uma vaga lá, mas não sei porquê. Como é que você falou que Deus falou com você? Na fila do talento? Tu tocarás, mas não cantarás. Então, agora vamos bater um papo mais sério um pouquinho. Roberto é um novo novo não, né? Mas é um novo coordenador. É um novo coordenador do grupo lírico, né? Sempre cantora do grupo. Uma vida ainda de cada vez. Eu só não participei da primeira ópera, Madame Butterfly, mas eu estava lá no auditório como plateia, porque eu sempre gostei de música. Sim, sim. E aí você agora é o nosso coordenador. Nossa, não. É o coordenador do grupo. Eu estou o coordenador do grupo lírico Betts, né? Como é que é essa experiência? Ah, eu acho uma carga pesada, porque vem anteceder pessoas fabulosas igual Regina Coelho, Patrícia, Maricela Cardoso, Maria Odília e Cris, né? É complicado. É uma responsabilidade muito grande. Mas a vantagem do grupo lírico nessa... A gente não trabalha sozinho. O repertório que eu levanto, eu passo pelo tribo dos meus colegas, né? Então até nisso a gente dá sorte nisso. Tem pessoas que estão sempre com predisposição a ajudar. E essa que eu acho que é a chave bacana do grupo lírico funcionar já há tantos anos. Há mais de 30 anos. Que maravilha. Como é que começou? Quem foi a ideia de fazer o grupo lírico? E por que esse nome Bezzi? O grupo lírico Betts, ele... A ideia foi de Maristela, Patrícia e Regina Coelho. Porque aqui antigamente nós tínhamos uma escola do Eladio, que era aquela voz embutida, né? Onde não projetava... Não projetava tanto a voz. Preocupava-se mais com os armonos. É uma escola... Eu não sei explicar de onde vem essa escola, né? Que funciona com o Eladio. Funciona muito bem. Ele canta super bem. Ele foi um grande cantor. E ele foi um grande professor de técnica vocal. Ele tem respaldo até internacional. Apesar que ele não é brasileiro. Eu esqueci a nacionalidade dele. Não sei se é... Uruguaio, Paraguaio, um negócio assim. E... E aí o pessoal foi estudar no Rio de Janeiro. E lá eles conheceram Maria Helena Betts. E... E Dona Marina, naquela época os professores estudavam canto, lá no Rio. Pediram... E ela era professora do CBN. Que era professora do CBN, né? Isso. E ela veio com essa escola toda de abrir a voz, jogar a voz para fora. Projetando. Projetando. Para quem está assistindo. Dona Marina, nossa fundadora. Fundadora. Isso. Batóloga brasileira de música. Isso. Pode seguir, Raul. E aí, através da Maria Helena Betts, que começou a trabalhar um canto lírico de uma forma diferente. Né? De uma forma diferente. Que trouxe um resultado muito mais... Que trouxe um resultado muito maior, melhor e rápido. É. Né? Né? E aí, o grupo lírico Betsy, em homenagem ao... E aí, como elas estudavam também no Rio, né? A Regina passou pelo conservatório. Todos estudavam lá. E eles tiveram essa ideia de montar essa escola aqui em Montes Dados. Então, e aí, surgiu em si o curso de canto e logo depois era o curso de canto. Com a montagem da obra lá... Lá... Batam Butterfly. Batam Butterfly. Exatamente. E eu também estava no palco assistindo. Você estava cantando? Não. Estava lá, quietinho, na frente, assistindo. O senhor espetáculo, né? Em 86? Não tinha passado ainda. Em 87. Ah, ah. Ah, é. Ah, é. Ô, Cris. Agora, pra você, assim... Você teve uma temporada, hein? Você foi coordenadora. As meninas eram de árvore bastante, né? Outros coordenadores que partaram e você também. E eu sei, posso dizer que sei disso, que é uma relação de amizade entre os membros do grupo e tal. E você trouxe um repertório muito interessante na época. O que você quer falar um pouquinho sobre isso? Sua contribuição? Bom, o Roberto falou muito bem, sabe? É uma responsabilidade muito grande dirigir um grupo como esse. Mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso porque é trabalhar com pessoas. Tanto que tem um trabalho coletivo, onde todo mundo participa, como também trabalhar com vozes tão talentosas que são. É muito fácil. É verdade. É muito fácil. Tudo que a gente propõe tem muita chance de ter sucesso, porque são vozes maravilhosas. Um retorno. Um retorno. E, da mesma forma que o Roberto, nesse período que eu cheguei, eu tive quase dez anos à frente do grupo. Comecei em 2013 e terminei esse ano porque, provavelmente, eu estou afastando a escola logo. Logo, né? Eu falei assim, não, tá na hora de eu sair. E Roberto sempre foi um braço direito, assim. Ele sempre me ajudava muito em todas as questões, né? Então, não tinha pessoa melhor do que ele pra assumir. Mas, nesse período que eu estive à frente, a gente sempre compartilhou também. Gente, o que a gente pode fazer aí? A ideia era coletiva. Nunca partiu tão somente de mim, né? E aí surgiram vários... Eu tive um desejo de fazer conceitos temáticos nesse período de canções francesas, canções alemãs. Fizemos negros espíritos. Fizemos algumas coisas assim nesse sentido. Músicas Brasileiras sempre foi forte também no grupo. E pensando também sempre em manter a máxima do grupo, que é o quê? Divulgar e popularizar o canto lírico. Porque já temos muitos outros grupos que fazem outras coisas de forma excepcional. Então, o diferencial, o grande diferencial do grupo lírico é o canto lírico, né? Divulgar e popularizar, que eu acho. E as pessoas gostam, a resposta é sempre muito positiva. É muito bonito também, né gente? É lindíssimo. E a gente tem um celeiro de talentos muito grande aqui em Montes Claros. Tantas outras cantores já passaram por esse grupo, que às vezes não estão de mais, estão fora até do país, que estão cantando por aí, né? Então, além de tudo, uma experiência e um aprendizado para todos nós também. É uma escola também. É uma grande escola. Interessante isso, porque como Montes Claros está distante dos grandes centros, né? Nós desenvolvemos uma característica própria de cantar liricamente no estilo norte-mineiro. Até quando a gente canta, o pessoal vai dizer, mas vocês cantam diferente, né? Porque o nosso canto lírico é misturado com rapadura, pequeno, pequenininho, azedo. Então, tem essa coisa bacana, né? O nosso regionalismo. O nosso regionalismo, né? Inclusive, vale lembrar, a Maristela, quando teve a frente do grupo, uma vez ela fez um concerto afro-brasileiro, buscando, coletando essas músicas, tanto regionais, como da história do Brasil, né? Foi lindíssimo, quer dizer, são coisas distantes. E a gente levou ele em Belo Horizonte, né? A gente apresentou Belo Horizonte, Rio. Esse concerto no Rio, foi maravilhoso. E eu estou vendo que tem sempre um trabalho que pesquisa também, né? Sim. Com certeza. Com certeza. Os concertos da Paixão, né? Que a gente trabalha, cantando os réquings de grandes compositores, concertos marianos, além das óperas que já foram citadas aqui, eu tenho certeza, né? E uma causa bacana que aconteceu esse ano, nós abraçamos os compositores mineiros, né? Exato. Na gravação que nós fizemos, acabamos apresentando de Lobo de Mesquita, que é o nosso conterrâneo aqui, do Cerro, né? Humberto de Diamantina, então, nós estamos trabalhando esse repertório para divulgar a nossa arte, né? Fazer uma coisa bem barresta, bem norte mineira. É, mineira e brasileira, né? Mineira e brasileira. E com relação a dificuldades, quais são a trajetória aí, de mais de muitos anos? Quais foram as dificuldades, os percalços, os perrengues, se tem alguma coisa assim, ou não pode contar? Pode, eu acho que é a dificuldade de todo grande artista no Brasil, de toda a classe artística. É dinheiro, é investimento, é financiamento. A gente não tem, a gente trabalha por amor mesmo, tudo que a gente faz é doação. E isso é uma coisa que precisa mudar nesse país, né gente? Eu acho a gente, acho complicado e como nós somos do Estado, a gente tem essa obrigação de divulgar essa arte nossa da melhor maneira possível. Para a gente criar esse público, né? Porque as pessoas podem sair daqui e fazer um concerto cobrando ingresso. Isso a gente não pode, na realidade a gente nem pode fazer. A gente não pode fazer isso. Com os servos da escola, um grupo institucionalizado da escola, somos os professores da escola, a gente não pode fazer nada cobrando. Então isso é um entrave. É dificuldade. É uma entrave muito grande, porque o próprio Estado não tem como, ou pelo menos até... Até o momento. Até dar o suporte que a gente precisa. É, não tem uma discussão nesse sentido, né irmão? Não existe. Não existe. Isso é maravilhoso. Aliás, aliás, acho que nesse governo não está tendo discussão nenhuma. É incomunicável. Verdade. Mas é uma história que vem de vários outros lugares, a gente não pode negar isso. Simona, que talvez seja a cantora que mais cantou profissionalmente em obras fora daqui, né? E ela experimentou esse caminho. Tem um caminho, né? Você já contou pra gente aquela vez, os concursos e coisas todas? Simona e Roberto também cantou fora. Simona também? Eu não cantei em óperas, já cantei fora, mas não em óperas, em concertos. É outro tratamento. É outro tratamento. É outro tratamento. É outro tratamento. Eu acho que ainda, no caso operístico, tem-se mesmo que passar por concurso ou por... Eu sempre brinco, né? Que a gente tem que estar sempre tendo alguém por trás pra te indicar. Ainda tem esse entrave, ainda tem esse tabu. Nem sempre é... Vamos fazer ali... É o meio fechado, né? É o meio bem... Muito fechado. Sabe? Não é nem tanto pelo talento, mas é mais por quem diga. Não, não estou merecendo os talentos que estão lá. Mas é muito... É muito, muito, muito. É muito pouco. Aparece muito pouco concurso nesse sentido. Tem muita mais indicação mesmo. Ah. E a experiência de montagem, de estrutura, de ter investimento... É bem diferente, é bem maior. E a gente ainda tem uma dificuldade grande também, que nós não temos um grande teatro na cidade. Sim. Faz muita falta. Isso já é um tabu pra gente aqui, né? Cantar, fazer um concerto num espaço tão pequeno. Quando o grupo lírico faz, por exemplo, quando a gente faz as cortinas líricas, os maiores problemas nossos é esse. A gente adaptar um pequeno espaço ao que a gente vai fazer. A gente tem até na escola até um teatro, um palco interessante. Mas um público limitado. Um espaço para um público limitado, né? Sem pessoas. E aí, quando é o contrário, o público tem grande espaço pro público, mas o palco é limitado. Então, a dificuldade é grande aqui, né? Aproveita o espaço, gente. Reclama, pede. Vamos pedir, vai que chega, né? Tá surgindo um movimento aí dos artistas, não só da música, como da arte, como do teatro, né? Porque tem um... Parece-me que o Corpo de Bombeiro fez alguma coisa no Centro Cultural que não pode ter mais aquele... Aglomeração. Aglomeração de pessoas. Sim, o máximo de 100. Por questões de segurança, né? Sim. E parece-me que chegou isso ao ouvido do nosso chefe do executivo municipal. E ele está disposto a fazer um teatro. Mas, por enquanto, só está em fala. A gente não sabe até onde isso também é verdade. Sim. Estou falando assim por ouvir dizer. Sim. Né? É porque já tem muitos anos que tem uma promessa. E o auditório? É verdade. O auditório da Unimont. Eu passo lá todo dia, vejo que ele tem trem parado lá. O que que virou? A professora Cristiana podia responder para a gente. Na realidade, eu não sei dizer. Eu sei que não finalizou ainda, mas também, por ouvir dizer, está quase em fase de término. Esperamos que até o ano que vem já seja liberado. Se a gente tiver um espaço... Porque pelo... Eu nem conheço lá. Nem eu, nem conheço. Mas lá tem um espaço bem interessante, segundo o que eu falava. É um espaço interessante. Muito interessante. Mas é auditório, né? Não é teatro. Não, não tem estrutura de teatro. Não. É uma auditória. Não tem. Proxima, mas não é... Não é o ideal. Não é o ideal, não. É porque não tem, né? Não tem engenheiro acústico. Parece que não houve engenheiro acústico. Simona estava com a gente lá no Maranhão. Mas, professor, aquele teatro lá no Maranhão, perfeito. Sim. Estava com você. Eduardo Azevedo. Sim, maravilhoso. A gente faz um pianíssimo, né? A gente faz um pianíssimo. É, todo mundo escuta. Gente, quem nunca foi no teatro, no dia que você for, você vai ter uma experiência musical. Mas é um teatro mesmo. Fantástico. É, eu tive a oportunidade de cantar no teatro Cássio Alves, que não tem uma acústica das melhores, mas existe um tratamento acústico. O de Ouro Preto também é maravilhoso. O de Ouro Preto eu nunca cantei. Mas o de... Acústica também é maravilhoso. Aquela sala que nós cantamos da... Menegale, me chama lá no Belo Horizonte? Você tá com o do Sabará? Não. Da onde? Da Fundação... O Clóvis Salgado? Não. Não, o Clóvis Salgado é o outro. Na Fundação... Ah, o outro que a gente fez o Concerto de Buscas Brasileiras. Brasileiras. No Juvenal Dias. No Juvenal Dias. No Juvenal Dias. Foi sala de Juvenal Dias, sim. É onde? Foi lá no Palácio das Artes, na sala de Juvenal Dias. Nós cantamos lá, mas nós cantamos em outro lugar. Na Fundação Beatriz Menegale, eu acho que é isso que chama. Que é um ditório maravilhoso. Eu queria fazer uma pergunta aqui pra Simone, que já tem uma carreira do grupo também de muito tempo, né? Pode ter, pede assim que você fala. Não fala não, porque pega mal. Você não vai falar que eu tô velha. Não tô. Mas eu tô desde o início, né? Desde a primeira coordenadora. É, mas a primeira coordenadora começou... Porque o grupo começou em 88. Em 88. Nessa época nós não estávamos não. Nós entramos depois. Nós entramos depois. Eu iniciei em 92 com Regina Coelho. Ainda a Regina Coelho, que foi a primeira coordenadora, né? A primeira coordenadora. Eu já entrei com ela. Eu entrei em 90. Nesses anos todos vocês estão aí. Simone também deve ter sido em 90. Tem alguma coisa que vocês ainda não fizeram que tem muita vontade de fazer? O que seria? Tipo assim, eu tenho vontade de cantar isso que eu diria... Eu queria pedir uma magnífica aleluia. Olha... O universo musical tão grande, né? Colocar assim, sempre vai ter alguma coisa que a gente deseja fazer. Mas se tem alguma coisa... O Jordano, por exemplo... Olha, eu tinha vontade de fazer a obra do Call of. Olha, que menino ousado. O Carmina Burana. Nossa, mas esse coordenador está muito ousado. Está muito ousado. Está muito ousado. Mas nós não temos esse couro tão grande, né? É. Seria um projeto que teria que envolver toda a escola, né? Como foi feito na época dos 30 anos, no conservatório, não foi? Que a gente fez com o time? Putini. A gente envolveu toda a escola. Que todo mundo participou junto. Foi maravilhoso. E depois o Colombo também. Que coisa maravilhosa. Colombo. Eu não posso falar... Estou realmente ansiosa com a segunda que eu sei que está por aí. O Grave e a Roda, né? Então, assim, foi uma coisa que muito me alegrou porque foi uma produção totalmente da nossa aqui. E isso me deixou muito feliz. Realmente. Estou falando só porque estou na frente de vocês, não? Eu fiquei muito orgulhosa. Mas é. É a nossa ópera. Eu fiquei muito orgulhosa. Gente, eu estou assistindo uma ópera que a gente fez. Que a gente fez. Que coisa maravilhosa. A gente. A gente. A gente. Muita gente. E outra virá. Em breve, né? Se Deus quiser. Estão falando. Deus quiser. Tem uma aí que parece assim comigo. Gente, então. Eu acho que a gente vai bater um papo legal. Vocês querem falar alguma coisa a mais? Querem acrescentar? Fiquem à vontade. Eu só gostaria de agradecer, né? Porque nós somos a todos os membros do Grupo Lírico, né? E também agradecer a Carmeirinho do Miranda. Nossa. Porque ele é fundamental para o grupo, né? É o nosso. É o nosso. Corrependidor. E ele é que desse a base harmônica de acompanhamento pra gente, né? Inclusive. Então, eu gostaria de agradecer Carmeirinho e também todo o pessoal do grupo. Porque assim, é uma doação assim, as pessoas já estão proativas, né? Pra servir o grupo. E eu fico muito feliz com isso. Isso é muito bom. Não existe. Não existe resistência. É um nível de satisfação muito bem. Então, isso é muito bacana. Mas, aproveitando a fala de Roberta, já que estamos agradecendo e falando um pouco da história do grupo, também o grupo não existiria os grandes cantores se não tivesse sempre quem nos acompanha, né? É verdade. E na história do grupo nós tivemos grandes pessoas que nos acompanharam. Eu não sei se eu vou lembrar de todos, me ajude, mas já tivemos. Julgo Zornada sobre isso, da CKA, muito interessante, perdoe de muitos outros músicos. também, tá? Não foi só no piano, mas é muito importante. E a Paulinha também, né? A Paula, a Simone, a Simone Santos, a Toni Soares, que tá sempre com a gente, a Toni Soares, o saxofonista, a Lica, a parte de percussão, né? E acho que sem eles, acho que não seria nem tão possível fazer tudo que a gente faz. E o meu agradecimento maior que eu tenho, além de agradecer a Deus, é ter esses companheiros, essas pessoas que eu amo tanto, e é tão maravilhoso cantar com eles. É uma emoção deliciosa quando a gente tá no palco, quando a gente tá cantando, que a gente olha um pro outro, assim, a gente manda aquela energia, ou um tá dando conta, ou um não, você vai conseguir. E isso é muito gostoso entre a gente. Tem gente aposentando aí, mas não vai sair do grupo. Não, não vai sair do grupo. Se me aguentar, eu continuarei. essa energia que a gente tem, que acho que é o que faz o grupo acontecer. Esse carinho, esse amor. Pode você ver, ontem ninguém sabia o que que vinha, hoje foi todo mundo igual. A energia, né? Quando tem assunto sobre o canto, do Colóquias, é igual quando foi Cristiane, Simone, aquele Colóquias, eu sempre passo... Esse aqui não ia chamar mil vezes, é porque não quis dizer. É, mas eu passo, eu passo todos os links os ex-membros do... São os episódios que tem mais... Eu quero fazer um agradecimento especial. Eu quero agradecer o privilégio de ter estado desde o começo, de ter passado por Regina, de ter passado por Maristela, por Patrícia, por Odília, por Cris, que sempre deu tanta força pra gente. E agora a Roque é meu amigo pessoal, meu grande amigo, meu irmão, né? E dizer que eu sou uma pessoa que vocês me ajudaram a crescer, que vocês me fizeram ser um ser humano melhor. E eu acho que essa é a importância que eu vou carregar pra sempre na minha vida, de estar cercada de pessoas que mudam. Obrigada a vocês pelo carinho. Mas eu acho que isso foi uma coisa bacana, porque eu acho que a música de todas as artes, de todas as ciências, ela é a mais humana. Ah, consegui. Ela é a mais humana. porque a música em si, ninguém vai cantar pra si, né? Então a gente vai cantar pro outro, né? Não faz nem sentido, né? É, não faz nem sentido. E a gente vai sempre precisar do ouvir do outro, do olhar do outro, porque é aí que se completa a arte. E faz sentido. E o esperar do outro, a emoção de estar nos ouvindo. Eu acho que a gente olha pro olho deles e fica esperando. Será que ele tá sentindo o que a gente quer passar? É verdade. Eu acho isso tão gostoso. Meninos, eu ia agradecer a vocês por esse espaço. Muito obrigado. Parabéns de dar. Obrigada. E agradecência. É o número 100? É o número 100. É o número 100. É uma coisa especial no 100. Que legal. Obrigada pelo convite. Fala o agradecimento aí que eu quero fazer o meu final. Eu quero agradecer e pedir coisas também. Pedir coisas. Pedir coisas. Que maravilha. Ah, a gente tá com medo. É a vida, é a vida. Ela vai fazendo dívidas em meu nome. É que o grupo é maravilhoso. A gente agradece muito. Queríamos fazer uma coisa realmente especial aqui pro episódio 100. Não vai acabar agora no 100 não. A gente quer continuar e vocês vão voltar aqui no milésimo programa. É o vantajivo. Vem. Mas eu venho. Eu gasto 3 anos pra chegar no 100. A gente faz um programa por semana. É verdade. Mas dá tempo. Dá tempo. E muito obrigado. Obrigado, Roberto. Finalmente trouxendo pra você aqui. É verdade. Esse cara é muito tímido. Mas veio. Falou muito bem. Se quiser me falar mais também já faz uma piada a peito. E contribuições já dei. Eu não sou muito bom pra falar. Falou muito. E eu tenho umas histórias tão boas dele pra contar que nós viajamos quando a gente era jovem e belo. É. Nós viajamos lá. É a beleza continua ainda. Isso aconteceu? Não lembro. Isso aconteceu. Nós fomos para o Rio de Janeiro com os demolés. Os demolés. É verdade. Essa história é só. E aconteceu várias histórias. E eu lembro esse cara não saiu da minha cabeça porque nós passamos em frente o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e ele virou pra mim e falou assim um dia eu vou cantar. É. E canto. Cantei. E canto. Não audição mas cantei. Já é alguma coisa porque entramos no palco. É lá. Já foi alguma coisa. Já foi uma coisa. É uma sensação muito gostosa. Prazer. Tem uma energia muito boa. que é uma coisa. Eu quero agradecer com o coração. São meus amigos queridos. Mestres. A gente vai sempre aprendendo muito com vocês. Já estive lá também. Eu passei rapidinho pelo grupo. Quero me voltar ali num dia. E assim dizer Simone que é minha professora que me formou. e foi minha professora incentivadora. agradecer de coração por vocês estarem aqui. A gente como o Jornal falou a gente queria mesmo fazer um programa especial. Eu acho que a gente fez um trabalho especial porque bater esse papo com vocês é sempre muito prazeroso muito gostoso. E estejam saibam que a gente também está aqui sempre a solução que vocês quiserem precisarem que a gente possa montar muitas coisas juntos. A gente é os capreção não é? As cabeçorras grandes pra inventar. Os cabeças. Pra inventar. Mas o talento de vocês é algo que não tem preço. Então a gente é muito feliz e agradecer por viver nessa época nesse tempo de pessoas tão extraordinárias quanto vocês. Então muito obrigada. Eu que agradeço. Você tem o convite. Se você já coste as umbigo aqui perfeito elas nem saem nada. Mas improviso? Bora. Bora. A gente pode fazer. Pensa rapidex. Um trio de três gatos? Não. Um trio de dois gatos? Não. Só se for na beleza. Na minha beleza. Um gato e duas gatas? Minha mão. Minha mão. Você é assim. Você é assim. Você é assim. Você é assim. Então vamos fazer assim. Vamos para o vídeo da cidade. Vamos fechar com o grupo lírico inteiro com as gravações. Muito obrigada a todos por esse programa sem. E até terça-feira que vem tem mais. Beijo, beijo. 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 Bem aqui. Obrigada, Chão. Amém. 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 Amém.